Música Então, meninas, o vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como é que eu faço uma trança de raiz, tá? Eu tenho essa minha boneca aqui, que é uma boneca modelo, e eu vou mostrar a vocês, tá bom? E vamos lá ao vídeo. Mas antes disso, não esqueça de dar um joinha e se inscrever no meu canal, tá bom? E vamos lá. Então, primeiro eu vou desembarassar todo o cabelo. Vamos ao primeiro passo. Divido aqui, a parte da franja, passo um quadrado, tá vendo? E inicio por essa parte. Divido em três partes. E dou o procedimento na trança. Puxo o cabelo de um lado. E dou o cabelo desse lado. E dou o cabelo desse lado. E dou o cabelo. Giro novamente, pego o mais cabelo desse outro lado. E dou o procedimento na próxima. Sempre pegando a mecha na lateral e juntando com a mecha do meio. Giro. Giro. E pego o cabelo desse lado da cliente. Giro. 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 E pego o cabelo desse lado da cliente. Giro. Giro. E aos poucos a trança começa a aparecer, ó, o da cara, da trança. Giro aqui novamente e posto o cabelo dessa direção. Giro aqui. E pego mais cabelo desse lado e junto com a minha mecha do meio. Giro novamente e continuo sequencialmente pegando o cabelo de um lado e do outro. Giro aqui. 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 Querendo poder levantar um topeto aqui, assim, ó. Que realça mais. Então, meninas. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o meu joinha e de compartilhar esse vídeo, tá bom? Tchau!